Fala galera, tá começando o Arquibancada Jovem Pan, sempre lembrando hein, se inscreva no canal, dê o seu like e o personagem de hoje está ao meu lado, o meu parceiro velho, o Vamp! Jouto, Fausto! E aí, Vamp, tudo em paz? Tudo em paz! Vamp, é o seguinte, histórias do Vamp, parte 1, bombou! A parte 2 vai arrebentar! Só que a dúvida é o seguinte, essa moda de fake news, são histórias reais ou fake? Reais, Fausto, ó, tô aqui presente reais, não tem fake comigo! Não tem cascata, Vamp? Nada, papo reto, papo direto, a gente aumenta um pouquinho, mas tudo com fundo de verdade! Então acompanha aí as historinhas do velho Vamp! E o Domingo na elegância dele, né, que a gente é tudo na mesma região, eu, Domingo, Liedzo, Fabão, Albina, né, e no final do ano, quando a gente reúne lá, pra jogar bola, a gente fala o famoso baba, né, Fala, bom, mete a chuteira, eu boto a chuteira, Albina bota a chuteira, o Domingo, ele fala, pô, você joga o bolo o ano todo, eu vou jogar descalço! Ele descalço, ninguém quer dividir com ele, viu? Descalço! O ano todo a gente fica trânsito, vocês, na hora de descontrair, vamos jogar descalço! De que descalço? 50 graus, ele joga descalço e mete a porrada em todo mundo, até eu! Zagueiro é zagueiro, professor, não tem história! E o Domingo não tem história! Eu dizia, ó, menos, vai devagar, dentro da área, pênalti! Um dia ele chegou pra mim e falou assim, ó, presta atenção, o Kleber e o Gadiador tava no Palmeiras, eu acho, né? Aí ele me ligou e falou, amanhã eu vou pegar o Kleber, ele tava na Portuguesa! Pode ver que com 5 minutos eu já vou tomar logo um cartão! Eu digo, o que é isso? Ele falou, vou dar logo o pisão no pé dele! E eu fiquei acompanhando, na verdade, ele não só tomou o cartão, como toda vez que ele enfrentava o Kleber e o Gadiador, ele brigava! Poucas pessoas sabem, por exemplo, minha cidade, né, onde eu nasci, Nazaré das Farinhas, fica a 70km de Salvador, e é a segunda cidade do Recônca, a gente é do Recônca, valeu do Bahia, e depois de Salvador, tem Cachoeira e Nazaré, que é as duas cidades que tem mais terreiros, de Conomblé, né? E vai muita gente do Brasil todo pra lá, tipo assim, que nem o pessoal vai pra ir a ver João de Deus, lá em Nazaré também, a gente pra caramba que vai se consultar com os pais de santo e tal, e tem os que levam a religião a sério, como qualquer outra religião, e tem os picareta também, né? Em qualquer religião! Em qualquer religião, então tinha o seguinte, você chegava lá, e aí é uma briga na rodoviária da cidade, chegou na cidade, ó, tô procurando um papai, um papai é um pai de santo, é uma mamãe, é uma mãe de santo, aí tinha um pai de santo lá, pai de noite, que era picareta, e o pai de noite fazia o quê? Ele pagava um motoboy, e já tinha um cara do táxi lá, ó, tô procurando um papai, aí o cara tinha um papai bom aqui, o cara já botava esse cara dentro do táxi pra levar pro pai de noite. Quando esse cara tá indo no táxi, ele ia conversando com você, tipo assim, e falava, qual é o seu problema? Você falava, velho, eu tô com um problema amoroso, problema familiar. Que sacanagem! Isso, o cara da moto vinha e já parava e falava, ó, ô, 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 João, preciso falar com você rapidinho. Aí o cara do táxi desci e falava, ó, o problema do cara é o seguinte, ele brigou com a mulher dele e avisa lá o pai de noite. E aí, o cara tá falando assim, aí o cara tá indo, né, contando pro cara do táxi, ó, o problema tá com minha irmã, cara, ela tá com uma infecção na perna e não cura. Já contando pro cara do táxi, o cara do táxi parou, o cara da moto falou, ó, vai e avisa que a irmã dele tem uma infecção na perna. Só que o cara da moto, o motoboy, o motoboy tá bebo, chegou lá pro pai de noite e falou assim, ó. Tá vindo um cara aí que ele tá com a bieira na perna, na perna direita. Beleza, chegou o cara do táxi, aí o pai de noite falou assim, se achegue mais nosso amigo. Quando o cara chegou, aí o pai de noite pegou a bola, aquelas bolas de cristal e jogou a toalha. Quando puxou, falou, nosso amigo, essa bieira sua aí na perna direita tá difícil. O cara falou, não, né, eu não tenho um bieira de uma na perna. É minha irmã, aí o pai de noite jogou a toalha, falou, essa bola tá com alguma coisa errada ali. Essa é a verdade, mano. Você é, você sentar no bolo. E aí, eu vim aqui me consultar com o senhor, você tá falando, não, a bola tá meio desculpada. Como é que, como é que, o cara foi embora. O cara falou de pai de noite. Não, cada um tem um, tem pai de dia, pai de... É o nome do pai de santo. É o pai de santo, ele falou que era pai de noite. O nome do pai de noite. E esse aí, tem esses caras lá? Picareta, então quer dizer, você achegue nossa amiga, essa bieira na sua perna direita, falou, eu não tenho nada não. Aí ele jogou o pano na bola, falou, essa bola tá com alguma coisa errada hoje. Cidade pequena, você sabe que cidade pequena no Nordeste, o que é que os caras fazem? Agora, ainda bem que tem um bolso da família agora, que os caras recebem dinheiro, é beber. O cara vive com o salário mínimo, dando risada. Você compra um litro de cachaça, pega dois cajus, um pedaço de manga com sal, os caras vivem a vida toda feliz. Vem pra São Paulo, que é São Paulo, aquela cidade de pai frio. Os caras vivem a vida lá, e aí tem o que é que a gente come? Manga com sal, com cachaça. O cara fala assim, leite com manga faz mal. Vai lá na Bahia, manga com cachaça não faz. Ó, abacaxi com leite, abacaxi com leite faz mal. Aí você bota uma caipirinha, faz uma caipirinha, uma caipirófica, não faz mal de abacaxi. Ah, maluquíssimo. Lá tem, tem na penta e uma garrafa. Já viu não, cara, assim, a penta e uma garrafa de cachaça. Cobra, cobra cora, os caras botam cobra. Por que cobra? Se eu tomar esse negócio aí, que vai dar bem hoje, o cara falou, aí vai dar bom. Leite com manga mata. O cara falou assim, leite com manga mata. Manga com abacaxi com leite mata. Aí você vai lá, me dá uma caipirinha, quer de quê? Ah, quer uma caipirinha, quer de abacaxi. Aí vem a cachaça com sal. Pô, como vocês viram, eu não tô falando de futebol aqui. Exatamente. Não, faz parte do futebol. Você já pegou alguma comida, pô? Já, pô, Luxemburgo? Ah, Luxemburgo. Ah, Luxemburgo é pobre nesse sábado, reperpado no cachimbo, que o Romero Diogu vai sair com o olho. O Salah vai mandar buscar você de jatinho aqui, pra jantar com você e contar histórias. Ele vai contar as histórias lá das pirâmides e você vai contar as suas histórias. Eu já estive lá, sabe? Cheguei, cheguei, essa é boa, cheguei lá, fui jogar pela Liga Árabe, né? Jogava no Crete, chego lá, Egito, né? Cidade do Cairo. Cairo. Pô, benço da civilização. Fiquei imaginando, pô, a Creópatra já esteve aqui, Júlio César, né? E agora estou eu. Júlio César, estou lá na beira do rio... Nilo. Nilo, né? As pirâmides lá, as nove, que é óbvio, nem se... Que é óbvio, sei lá o nome lá. Aí eu estou na recepção do hotel, eu chego para o supervisor... Você vê as fotos dos faraós. É, então aí eu cheguei para o supervisor do clube e falei, pô, e com o inglês ruim arranhado, o tradutor não tinha ainda, falei, ó, me dá uma folga que eu quero ir lá nas pirâmides. Ele falou, vai. Peguei o dinar com a tiana, a moeda com a tiana, cheguei na recepção, troquei, veio um saco. Um saco de dinheiro. Me senti o cara mais rico do Egito. Pego um táxi, me leva para as pirâmides. Já dei a caixinha para o cara, o cara todo feliz. Chego lá, o cara falou, quer ir de camelo ou de cavalo? Falei, pô, camelo, ó, de cavalo tem pra caramba em Nazaré. Vou de camelo e o cara cantando a música. Sale, sale, sale. E eu todo sujo de poeira. E vai chegando nas pirâmides. Dou aquele passeio tranquilo, volto para o hotel, tomo banho. Cadê meus companheiros? Tudo muçulmano, no Kuwait não pode nada. Pego o outro, o mesmo táxi. Já peguei amigo com o egípcio lá, né? Falei, ó, me leva num lugar agora que tem um monte de mulher. Guel, Guel, eu comi o inglês. Guel, 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 Guel. Ele falou, ok. Me levou num barco no Nilo, né? Me levou num barco no Nilo e falou, opa, a barca é aqui. Chegou lá um monte de homens fumando um... Lá eles falam chicha. Aqui a gente fala é a garguina, né? Falei, não, men, não good, não good. Guel, dance, dance. Ah, ok. Aí me levou num cassino e outro barco no Nilo. Aí sim, já tinha uns egípcios dançando. Aí sim. Dança do vento. É, aí eu digo, já me encontrei. Quando olha os vagabundos tudo do meu time, tudo muçulmano lá no país, não fazia nada. Tudo tomando suco de laranja. Falei, pô, uma hora dessa todo mundo tomando suco de laranja. Eu já fui experimentar. Suco de laranja com vodka. Os jogadores tudo do time. Ficamos até as seis da manhã. E eu digo, tô no berço da civilização. Estou aqui, ó, Júlio César, bebê Cleópta, Marco Antônio, bebê Cleópta, aqui. Fiquei dez dias no Nilo. E passeando. Conheci aquele berço tudo, aí depois... Ó, Camilo, ó, Camilo, de olho em você. Foi lá que eu conheci o irmão Amédio, sei lá, por isso esse prazer todo. E essa emoção toda pelo povo de Dibson. Ele era pequenininho, esse moleque tem futuro. Sabe o que eu encontrei lá, professor? Não. Cabralzinho. Cabralzinho. Trabalhando, né? Trabalhando lá no Zamalek. E um dos maiores clássicos do mundo é Zamalek contra o Al-Arley. 120 mil. Eu fui jogar um quarta-noite com o Eticlube e Zamalek. Zamalek. 80 mil egípcios saindo pelas paredes no estado. São fanáticos. Casa cheia. Casa cheia. São fanáticos, povo. Casa cheia. Por isso, esse carinho todo pro Mohamed Salah. Plantão da tarde, chega eu, Bruno Prado, professor Wanderlei aqui, o ouvinte. Todo mundo participando, jogos aí, o professor Guardiola dando aula. Isso aí. Todo mundo aqui e tal. Meu companheiro Nilson tá lá, me esperando lá na... Na cabine. Na cabine. Lógico. Saio daqui e digo, professor, eu vou adiantar o lado que o Passa tá lá. Em vez, você saiu com três horas... Não, eu tô sabendo que é quarenta... Eu tô sabendo que quarenta mil, não é torcida do Santos, jogo de uma torcida só. Exatamente. Pego o carro aqui, pertinho, dou a volta dessa rebouça ali, passa ali perto do cemitério e tal. Digo, vou estacionar o carro aqui. E pego um táxi e me levo até a cabine da Pan. Certo. Estacionei e vi o Fran na linha, Fran na linha, né? É. Abaixei o ouvido, ele... Pô, meu companheiro, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, ó, cinquenta. Eu falei, que cinquenta, irmão? Pô, vou trabalhar aqui com a camisa da Pan, tudo, o cachá. Então, trinta. Digo, trinta. Mas, ó, eu tenho cem. Você vai ter que me dar setenta de troco. Ele falou, pô, não tem um troco aqui. Eu vou trocar lítido. Eu falei, tranquilo, então. Deu dinheiro a ele. E tô olhando pro eletrovisor, ele indo por meio da torcida do Santos. Sumiu na torcida do Santos. Ele falou, aí, algum espetinho. Algum cara com vinte cerveja vai trocar. Dez, quinze, vinte, trinta minutos. Vem outro, falando na linha. Vem outro. Vem outro. É, foi. Eu aí... Aí eu baixei. Aí ele falou... É, fala lá. Pega o dinheiro e aí vem aqui com o senhor. Aí falou assim. Aí vem outro, professor. Aí vem outro. Vem outro e falou assim. E aí, vamo. Eu falei, pô, velho, tô esperando um dos companheiros do seu aqui que não dá pra ir, porque eu tô na torcida do Santos. Não dá pra passar no meio da torcida do Santos. Eu tenho que trabalhar. Aí ele falou que foi. Eu digo, não, dei cem reais aí. Um moreno. Aí eu sei, eu sei quem é filho, não sei quem. Eu digo, pô, ele saiu pra pegar o troco lá e já faz trinta minutos. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Eu digo, sabe de uma, eu sei que esse cara não vai botar mais, então ele também não vai ficar com uns cem reais sozinho, não. Ó, tem setenta de troco. Você fica com uns setenta pra você. Ele falou, vou buscar ele agora. Arrumei uma confusão lá e fui embora. E aí não consegui pegar o táxi, estava tudo interditado. Quarenta mil. Mas seta torcida do Corinthians, quando eu vi ele sumindo no meio da torcida do Santos, seta torcida do Corinthians, eu saio do carro e vou atrás dele. Aquela história me larga que eu vou quebrar ele, sabe? Não, é, mas beleza. Me segura. Me segura. Os prejuízos à parte, agora... Sabe como chamar isso na minha rua, Vanderlei? Paspalho. Pô, sabe o que aconteceu? No Vaticano também. O pior é o seguinte, que eu voltei pra fazer o jogo daqui do estúdio, e eu ficava pensando, não é possível, não é o dinheiro, nada. Eu digo, pô, como é possível que eu tomei um balão de... Pô, de um cara dentro, vai abafá. O pior é o dinheiro, não sei. O pior é o dinheiro, não sei. Eu peguei até cinquenta na mão do professor Vanderlei, que eu fui pra Alphaville pra pagar o pedágio. Eu digo, nem o pedágio agora, o cara me levou. Não, não pegou o pedágio. Eu fiquei assim, e eu caí imaginando o cara aqui vir no jogo. Eu digo, pô, não é possível que o cara sumiu da torcida do Santos. Mas vai ter voto, eu vou pegar ele um dia. Agora é do Márcio lá. O Márcio foi no... Mas o que tá no Grêmio. Tá no Grêmio. Ele não tinha dinheiro pro pedágio? Foi, nem pro pedágio. Não, porque ele desceu pra pegar o passado do cara. Vamos logo embora. Já com raiva do cara. Nós temos que achar esse cara que fez isso ontem no Pacambu com o Volpeta. E o Grêmio, claro. Eu tô mais sem aparecer, Vanderlei. Você acredita que eu fiquei pensando de que dia vai ter... Eu tô olhando a programação, que dia vai ter jogo no Pacambu. Ele deve estar no mesmo lugar. Ele vai... Ó, o cara que fica no mesmo lugar deve fazer jogo do Corinthians, do Palmeiras. Eu tô cercando um jogo no Pacambu. Na hora que tiver esse jogo no Pacambu, se eu cair na escala, eu vou pedir folga. Que eu vou lá buscar ele. Perdeu, perdeu. Deixa que... Perdeu, Pedro. É capaz dele ser tão bom de papo que você dá mais sem pra ele. Você dá mais sem. Vocês, meus companheiros, sabem que eu pago três pensões. Não me dói tanto que nem me tomar esses cem reais que o cara tomou. Mas, hein? Tensei muito juvenil, né? Pô, mas a coisa... Pô, mas a coisa... Pô, mas a coisa é tão bonita, assim, que a torcida do Santos tá vindo escoltada lá pela Cavalaria, né? Ele foi entrando no meio, eu digo, será que ele vai voltar? Eu tô olhando. O Vanderlei, eu ainda não acredito nessa história. O Vanderlei, eu só acredito que ela depõe tanto contra você, porque você não poderia inventar algo que deposesse tanto contra você. Você tem que falar que é mesmo. O Vanderlei, ele ligou pra cá do local do crime. Ah, exato. Ele ligou, eu tô colocando o telefone, não vai dar pra chegar. Eu tô chorando. O Vanderlei, pega aqui. Foi assaltado, né? Ele ligou, falou assim, cê não acredita. O cara deu uma bicicleta em mim. Não. Não é carloia, você sim. Agora, o senhor queria ouvir do Vamp aqui, se em 2002 também tinha essa história de levar a mulher, a esposa, os filhos, o cachorro, o cabeleireiro, porque aqui tá em Sochi, tá uma festa dos jogadores da seleção. Olha bem, eu vou falar a verdade. O Ronaldo Fenômeno levou a família, o Luizão tá aqui ao meu lado, levou o pai, o Roque Júnior, o Roque Júnior levou o pai dele, mas alguns entregantes da CBF levou um caminhão pra quem quisesse, viu? Que não era a família. Mas era bom, né? Ah, levaram o Capivara? Levaram primas, seus caras da CBF? E tinha umas oito lá, à disposição, e tinha uns sabidos aí, que eu não vou dar o nome, que era casado e aproveitava bem que a família não tava lá. Bom, tá chorindo, eu não vou entregar. Pô, você não é jornalista? Informação e informação, pô. Um tag do meu lado, me responde. Cachorrinho de cima do meu lado. Tem umas coisas incríveis na Copa do Brasil. Eu já fui jogar com vitória contra o Ari Kremes, lá no Acre, já. E pelo Corinthians, eu falei, a gente lembra a gente de macia do treinador. Vamos parar aí pra enfrentar o treze lá, né? Campina Grande, né? Imagina só. Vampeta, Evaristo enfrentando o treze. Não, não, aí você pegou aqui, ó. Aí, ó. Você falou aqui, ó. Nas maiores duplas de volante do Corinthians. E noventa e nove vocês pegaram o treze. Só que estão na minha frente aí, é Ricardinho e Marcelinho. Sim. Edilson, Luizão e Dida do gol. Olha isso. Que maço. Olha esse time. Aí fomos jogar um jogo lá, pela Copa do Brasil e tal. Aí Evaristo, treinador. É, noventa e nove. Aí Evaristo pegou o vidro, ó. Depois da janta, a gente tudo autossuficiente, né? Pô, vai passar vídeo do treze? Vamos ver o vídeo. Aí, pô, ponta direita. Não, aí os caras, né? Tudo acima do peso, né? Aí eu tava cochilando aqui, cochilando. Pô, vamos ficar vendo esse vídeo aí. Amanhã a gente vai pegar os caras. E é dois jogos, não é? Esse negócio que vocês eliminavam lá. Pô, tudo acima do peso. Lateral direito lento. O volante errando o passe. Meteram o vídeo errado. Foi valido de Macedo pra mostrar pra nós. Pegando os caras, meteram a camisa. Ele não sabia. Do treze da Paraíba. Falaram aos caras que cê vão enfrentar amanhã. Pô, a gente achou que era moleza. Os caras de lá fizeram isso. Vocês entraram, né? Sério, não. Que? Não sabia. Começa o jogo, ponta direita. Pegava o creme lá atrás da esquerda. E cortava e pula, e cortava pro outro. Foi esse cara que tava no vídeo. Tipo, não. O dez também, que eu tô marcando. E quanto foi o jogo? Os caras tão abertando dois a zero na gente. A gente patrou dois a dois. Aí eu falava assim pro Evaristo, que ele sempre gosta de contar piada. Mas passou. Não é os caras do vídeo, não. Ele falou, enganado nós tudo. Tô falando, é verdade. Foi dureza. Na volta, sabe quando foi aqui na volta? Que ano foi isso aí? Noventa e nove. Pô, noventa e nove. Tô te falando, já tinha essa malandragem. Que isso? Hoje é um vídeo, todo mundo vem aqui. Você entra aqui no computador, vamos ver o que eu bato mais da Ibana, né? Pô, não foi em novecentos e três, né? Mas não tinha, não. Mas e a coisa foi aqui? Aí, o jogo de volta aqui. É. Os caras meteu, abriu dois a zero. De novo? Dois a zero pra eles. Nós empatamos dois a dois. Foi pros pênaltis. Foi. Nos pênaltis eu meti um lá no tobogã também, lá em cima. Todo, a sorte nossa é que os caras não acertou um em cima do Dida. Ganhamos, tipo assim, de dois a zero nos pênaltis, mas três do Corinthians perdeu e os caras tudo perdeu em cima do Dida. Então a Copa do Brasil funciona essas coisas. Como diria o Joemir Betting, grande Joemir Betting, que entendia um pouquinho da economia. Isso, sim. É. Mas perdeu pra mãe do Amaral. Ele disse que ele perdeu pra tia do Amaral. Perdeu pra tia do Amaral, isso é verdade. Mas o Joemir dizia assim. Deus o tê, ele podia ser tudo, mas perdeu pra tia do Amaral. É verdade. Não está assim vivendo um grande momento, mas Joemir diria, mas tem viés de alta. Não, tá bom, bem lembrado. Tô certo? Essa eu concordo, Madalhã. Então o pai falou, a gente concorda. Concordo. Não, mas ele não falou. Ele falou certinho. Perdeu o Amaral, mas isso é uma outra conversa. Por que perdeu? Tia do Amaral. Pra quem não sabe a história, pra quem não sabe a história, o Mauro Betting vai contar agora, porque bastou eu falar isso, que história, que história, que história tá aqui. Mauro, conta a história. Seu pai tava lá. A versão rapidinha, né? O Wanderlei Luxemburgo, época brasileira de 94, pediu pro meu pai conversar numa concentração do elenco do Palmeiras, precisamente pra orientar grana, né? O pessoal investindo, ganhando da Parmalat e tal. E são duas histórias fantásticas, né? E o Amaral não queria ir, né? Ele falou, pô, mas eu vou, com esse cara, não vou falar de economia. Não, mas ele vai te ensinar, tá? Ah, minha mãe, minha tia falou, é só investir na poupança, né? Fora na poupança. Fora na poupança. Se você botar 10 no final do mês, você tem 11. Aí meu pai ficou durante 17 horas e meia falando com os caras, e qual foi a conclusão final? Bota todo o dinheiro na poupança. E aí o Amaral pegou e falou, o que que ele falou, Vampi? Não, começa assim, o pai do Amaral chegou assim e falou, ó, quem investiu em dólar fez um péssimo negócio. Aí o Clebão... Aí o Clebão falou, pô, mas quem dólar... Clebão, nosso amigo César Sampaio falou, ó, seu Jormir, o Clebão tá branco aqui, que ele acabou de comprar 120 mil dólares. Pô, o Clebão falou assim, pô, os que dólar a minha vida toda, agora ele vem dizer pra casa, o cara não sabe nada. Aí, quem investiu em imóveis, quem investiu em imóveis, aí do Jeburgo, eu, fez um péssimo negócio. Com o quê? Obertura, tijolo, péssimo negócio. A verdade é que quem investiu na velha poupança, quem sabe, é o Amaral, falou bem que minha tia falou. O grupo todo. Não precisava ter vindo, né? O grupo falou assim, pô, não é que os negócios estão dando certo, é perder patia do Amaral. Como é que é a história? Você contou uma vez, tem gente que não é... Qual é aquela história de um cara que posição você joga, você joga... Ah, o Jonathan, lá no Nacional. Ah, então. Lá no Nacional, né? Parei de jogar o Rinconte. Falou, Vamp. O Rinconte tá no Sub-20 do Corinthians, falou, Vamp, vou trabalhar com o Vanderlei do Chiburgo, vou pra trás com ele, mas pra eu sair daqui, o Andrés falou que tem que vir um cara também, tem a bagagem pra comandar o Sub-20 do Corinthians, então o pessoal te respeita. Faz essa pra mim, digo, ser treinador do Sub-20 do Corinthians. É, foi pra ser treinador do Sub-20 do Corinthians, o Corinthians faz uma parceria com o Nacional, e todos os jogadores que chegavam emprestados, iam lá pro Nacional, né? A gente não treinava lá em Itaquera, onde é o estádio. Treinava lá aqui no campo do Nacional, e todos os atletas que chegavam emprestados, ó, vai lá e se apresenta o Vamp, tá lá no Nacional. Um dia eu tô dando um coletivo, um negão escuro, azul, azul. Forte. Forte, meia preta, short preta, camisa branca, eu falei, que é essa revelação aí que não se apresentou pra mim? Revelação. Falei o treino, bom dia, amigo, prazer, Vampeta, ele falou, prazer, Jonathan. Falei, é, joga de quê? Cabeça da área, de onde você é? Baiana de pó, da Bahia. Cabeça de área, é bom, é bom. É bom, é bom. Tirei o cabeça de área do time reserva no coletivo e botei ele, né? Tô olhando aqui, daqui a pouco ele tá lá na bandeirinha, na ponta direita, eu digo, é bom. Cabeça de área, joga aí, ele falou, onde é que joga mesmo? Diz, ih, meu Deus do céu. Aí eu falei, ah, velho, dá 10 e volta no campo aí que você tá mal fisicamente. Falei, é isso aí mesmo, professor, tá mal fisicamente. Continuiu o treino, terminou o treino, aí botei o grupo todo sentado no campo, falei, peguei a bola, falei assim, ó, na Bahia a gente fala pontinho, aqui é PTK, né? Faz pontinho aí, pra falar, o mesmo dialeto meu, que ele é baiano, não vou fazer, não vou petecar a bola não, que o Lúcio não sabe petecar. Eu falei, como é que é? O Lúcio campeão do mundo, seu infeliz. Jogar na Juventus, na Inter de Milão, jogou no bairro de Vercursos, mas você é maluco. Ele falou, a verdade é o seguinte, professor, eu não sou jogador não, eu vi todo mundo entrando aqui, porque é do material, eu peguei também. Aí eu falei, que é isso, cara, o que você faz? Ele falou, amor, eu tô num, eu tô num, não tenho onde morar, não tenho o que comer. E, como é que fala, quando o pessoal não tem, fica de noite na... Morador de rua. Não é morador de rua, mas você tem um... É, eu tô num albergue aqui, eu digo, peraí que a gente vai resolver essa situação, ó. Você já vai almoçar aqui com o grupo depois. Aí todo mundo se solidarizou, né? Os jogadores, tudo, no dia seguinte, todo mundo deu roupa pra ele, trouxe tudo. E aí, a Mackenzie tem um futebol feminino no Nacional, falou, ó, o cara falou, ó, eu ajudo ele aqui, ele vai ficar no pra cá. Todo sábado eu tenho um futebol feminino no pra cá, já ganha 50 reais por semana. Todo jogo, 50 dá 200 por mês. Eu digo, Jonathan, eu vou pagar a sua, a sua pensão, que é 150 reais ali do lado mesmo do Nacional, ele ficou, né? Aí, dia de sábado, eu ia lá ver os jogos, o pra cá, é igual da Javari, né? O jogo tá 1 a 0, professor, ele metia 15 a 2. Eu digo, Jonathan, tá errado. Ele falou, mas como é que bota mesmo? E aí, cara. Aí, beleza, o mundo deu... O mundo deu o voto, e eu tenho um amigo chamado Pinta, que jogou comigo na base do Vitória, trabalha hoje, é treinador do Sub-17 do Nacional, não é o Pinta que jogou no São Paulo, não, né? Aí, eu cheguei lá, fui ver Goiás e Nacional pela Copa São Paulo. Cheguei e falava, aí o Jonathan tá lá. Aí, ele arrumou um emprego dentro do Nacional, já mora lá dentro, tudo. Ele falou, professor, pra você falar com o senhor, eu digo, e aí? Quero pagar um picadinho pro senhor. Pô, deu tudo certo, tô com 6 mil reais já no banco que eu ajuntei aqui, trabalhando aqui. Eu digo, é mesmo, Jonathan? Ele é. Posso pagar um picadinho pro senhor? Eu digo, não, depois do jogo a gente vai almoçar junto. Aí, o Pinta olhou pra mim e falou, mas eu tô há 20 anos na bola, esse feliz chegou aqui, sem saber ler e escrever, já tem 6 mil, eu não tenho 2 mil na conta. Ele tá lá no Nacional. Legal, legal. O cara é legal. O cara é legal. O Dias sabe o que ele fazia? Por exemplo, os goleiros sempre chegam mais cedo, né? Treino marcado novo, os goleiros sempre chegam 8 horas, 1 hora antes, e saem depois. É o que mais treina. O Dias já chegava 7 da manhã pra não falar com ninguém, e saia, o treino termina 11 horas, ele saia a meio-dia do campo, porque... Assim não tinha mais ninguém. Não tem ninguém também. Mas com vocês também, amigos, ele também vai te falar? Já com a gente, ele é... Igual. Ele brinca, e toma um gelo que só Deus sabe, parece um camelo. É uma sede que só Deus sabe. Verdade? Então, é impressionante, né? Tem alguns atletas que falam assim, tem alguns atletas assim... E o cara nem fala pra se defender. Isso que era pra eu ver. Por aí, tem alguns atletas que é assim, por exemplo, jogadores de Corinthians, então vamos falar, já que você pegou um pouquinho passado, ó, Pô, o Marcelinho é maluco, o Edilson é louco, o Ricom é louco, não sei o que e tal. E o São Paulo, os menudo. Leonardo separou, Raí separou, Rogério Senna separou, os lórdios, os santos do São Paulo. Tudo na pista. Olha aí, o que você quer dizer com isso? Não, o que? Um modelo de time é outro exemplo, tá ali e tal. Pega lá, Kaká. O Bode puxou também. Mas olha, você tá lá no fofoque. Não, tudo que faz, não. Tô falando de jogador, tô falando que na zona leste. Vai acabar de novo, Kaká, agora é todo, né? Então, tô falando, né? Não, mas todo mundo fala assim, pô. Aí, duas vezes na cidade, Wanderlei. Pô, tô em Paris, eu tô em Paris, né? O Paris Saint-Germain, o maior ídolo do Paris Saint-Germain, é quem? Raí. Raí foi lá, encontrei com o Raí. E aí, Mampira, tudo bem? Tá gostando aqui? Não, tô me adaptando, tô chegando. Então, vamos já ir pra jantar hoje. Saí pra jantar com o Raí. Daqui a pouco ele me levou pra uma dançateria que eu olhei Raí em cima da mesa dançando, eu, e eu que sou uma forma de maluco no Brasil, vou subir também, subir na mesa também. Eu sei que cê subiu. O Raí, toma um gelo com o Raí pra tu ver. Vamos ver. Tira as mulheres de perto. Wanderlei no Corinthians, né? Cê lembra do César Prat? Os caras desconhecem. Lembra do César Prat, né? Jogava com short no peito. E aí, tamo no Corinthians, Luizão, convocado eu, Ricardinho, Adilson, Dida, todo mundo com a Rincón pra seleção colombiana. Ele chegou do Vasco e falou assim, como vocês gostam da bola, eu quero ir pra seleção também. E o Adilson falou, ó, fecha o olho e mete na área, que cê é ruim. Cê é muito ruim, vai tá lá a Rincón e eu pra fazer o gol. E ele passava e gritava igual um papalé, agora, né? E falou, ó, tem que jogar o Índio, ou não pode jogar a César Prat. Ó, e tem uma outra, que ele me contou antes, que eu não sei se é garganta ou é de verdade, que eu vou falar aqui. Ô, professor, pode falar, professor. Aqui não tem história, não. Não, não, que ele me contou ontem, ele falou assim, ó, o Ratinho me tratou muito bem, ponto. Se quiser contar essa... Vou contar também. Então pode contar. E aí, na Copa América mesmo, de 99, quando o Brasil ganhou, a Copa América de 99, a Dani tá até casada hoje, muito bem casada, tem três filhas. O menino chegou no Ratinho e falou, ó, tô esperando o filho do Van Preto. Pô, aí o Ratinho, pô, aquele, sabe como é o Ratinho, né? É tudo muito sossegado no Ratinho, né? Tomerece, grande Ratinho. É tudo muito sossegado no Ratinho, né? É, calmo, calmo. Aí eu tô aí o Luciano, que assessor até do Tite. O Luciano e o Rodrigo Paiva, né? Que era assessor. É, Rodrigo Paiva. Ó, velho, tá dando aí uma confusão aí no Ratinho, tô com a mulher lá dizendo que é. E eu tô no hotel Bourbon lá em... Foz do Iguaçu. Quer conhecer a mulher? Lógico, peguei mesmo. Ah, porque para com... E aí? Eu digo, ó, ele vem, bota aí no Ratinho. Aí, pô, a empresa da seleção brasileira aí, ó, o Vampeta vai entrar ao vivo. Eu sabia que o Vampeta não ia deixar nós na mão. Boa noite, Ratinho, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Ó, Ratinho, continua linda como sempre. Ó, que espetáculo de mulher. Se tiver grávida e o filho for meu, a casa é grande. Cabe todo mundo. Essa é a resposta que eu tenho que dar pra vocês. Um abraço, que amanhã tem jogo. E aí? E aí, o filho não era meu. Não peguei mais aquela beldade. E aí, tô aqui hoje na Jovem Pan, ela tá casada com três filhos. E nunca mais a gente se viu. Mas que... Você livrou da penteca. Mas olha, Rafa... O Neymar pode segurar um monte de... Eu não devia nem ter perguntado. Você fica perguntando, eu tenho mais a dor. Vamp, qual é a história aí do Richard, do Ricardo, você tem que ser boa, porque todo mundo prestigiou aqui. O Mauro que pediu pra contar essa. Não! Se for boa meta do próximo, é meio que ir. Professor, não é Corinthians-São Paulo? É Corinthians-São Paulo. Não, tem que ter um personagem do Corinthians e do São Paulo, né? Ah, tá. O nosso querido Gilberto Barros... O Leão, que é palmeirense. Grande Leão. Ele é palmeirense, viu, né? Tem muito palmeirense, palmeirense. Mas seráço. Ele tava com o programa lá, né? Aí, né, vou no programa do Gilberto Barros lá. Programa de perguntas, né? É, história e geografia, tudo, né? Aí, eu contra o Richard, Corinthians contra São Paulo. Eu tenho um segundo grau completo, o Richard tava fazendo faculdade. Aí, quem ganhasse, ganhava uma moto. Uma moto. Uma moto? É. Programa gavado num domingo, né? Aí, caía assim pra mim, Vampeta, capital do Equador. Eu quito. Um ponto para o Vampeta. Richard, não sei o quê. Um ponto para o Richard. 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 Isso aí tá indo, né, professor? Aí, caiu pra mim assim. Ser vivo, colorido, de oito patas, com a letra I. Eu falei esquilo. Você falou esquilo. Dá a mesma escola naquela perto. O quê? Esquilo. Esquilo. Outro para o Richard. Aí, o Gilberto, Vampeta, que é isso, Vampeta? Ser vivo, colorido, de oito patas, com a letra I. Ah, Nazaré, eles são todos coloridos. Tem duas antenas. Ponto para o Richard. Aí, eu falei, mas o que é o que mesmo? É inseto. A palavra inseto, né? Ah, inseto, inseto. Inseto. Aí, caiu pro Richard. Caiu pro Richard, assim. Um pedido de esquilos ali. Aí, caiu pro Richard, assim. Local onde se vende remédio com a letra F. Aí, ele, passo. Aí, bateu na cabeça, assim, né? É farmácia. Aponto para o Vampeta. Aí, o Gilberto Barros perguntou pro Richard. Eu disse, meu velho, seu nome é muito difícil. Como é que sua família te chama em casa? Ele falou, mamãe me chama de bebê. Aí, eu não aguentei. Eu digo, caca, caca, caca. Bebê, caca. Aí, vem o... Como é o nome do assessor de imprensa do São Paulo? Juca. Não sei se ele... Eu acho que ele era ele. Felipe. O Felipe, não. O Felipe. O Felipe. O Felipe aí, está no programa. Falou, corta. Corta essa parte, não. Falei, peraí, peraí. Se cortar essa parte de bebê, vai cortar a parte de esquilo também. Vai deixar tudo. Já está tudo a menos. Vai deixar tudo. Aí, beleza. Pá, pá, pá. Ele ganhou a moto por dois segundos, né? É. Ele ganhou. Ele ganhou. Aí, tinha um... Isso termina o programa em seis horas, professor. A gravação. E dez horas da noite, tinha um pagode na... Na imperdíase. Imperdíase. Lá onde o Felipe andou. Ah, entendi. Entendi. Aí, um pagode... Um pagode chamado Santa Clara. Santa Clara. Aí, o Richard, vamos dar uma passada lá na Santa Clara. Eu digo, ah, mas lá só começa dez horas. Pagode. Aí, eu te conto... Pagode com esse nome, né? Dez horas. Ele que tocava o arte popular. Aí, eu tô lá. Fiquei ali no Juca Alemão, na Avenida Sumaré, tomando um negocinho. Fazendo happy house, esperando dar dez horas. Quando deu dez horas, eu fui. Cheguei lá na subida, no pagode, já encontrei quem? Denilson, Paulo Baia e os jogadores. O Carlos Alberto, do São Paulo. A galera. Tamo trocando ideia e tal, tal, tal. Aí, veio o segurança, né? Senhor Vampeta. O senhor Richardson. Senhor Vampeta. Que está lhe esperando no primeiro camarote. Quando eu cheguei no camarote do Rick, só elas, professor. Só elas. As amigas dele, tudo de faculdade. Ele tomando uma caipirinha. Eu peguei a caipirinha dele, tomei um gole. O Leandro Learte tocando. A gente estava no camarote. O arte popular tocando. Aí, o Leandro Learte olhou pra cima. Falou, eu queria mais agradecer a presença do Vampeta e do Richard. Aí, a massa olhou pra cima, né? A massa olhou pra cima e falou, tá pegando! Tá pegando! Eu falei, não, não tô pegando, não. Ele falou, é, Vampeta não aconteceu. É, pegando as amigas dele. Não era ele, não, viu, professor? Pegando as amigas. Entendi. Pronto. Entendi. O professor, você falou que cinema é cultura. Você deu uma aula de cinema aí, sabe? Você vai contar essa história do cinema, então. Pode contar. Beleza, né? O Leandro Learte, cuidado. Você libera! Você libera! Você libera! Tem razão, tem razão. Pera um pouquinho. Ó, tá gravado aí, liberou. Não, 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 não. Não, não, não. Espera, deixa a mão voar. Deixa a mão voar. Não, não. Melhor não? Não. Apresente o relatório. Ó, o pedacinho, ó. Cota. Tô em Nazaré da Sarinhas. Meu treinador é dica de focate no PSV em Dove. A relação. Aí, os jogadores vão amendo. Dica Pompesco, seleção da Romênia. Kraisingso, seleção da Suécia. Os belgas pra seleção da Bélgica. Vai, convocação, né? Época de eliminatória. Sobrou eu que não era da seleção principal, né? Já tinha sido. Eu falo pro dica de focate. Pô, vou ficar aqui treinando. Os caras vão ficar duas semanas fora. Não pode ir pro Brasil. Toma aqui. Mas treina lá no Brasil. Chega velho, vou amparar em Nazaré. Tá na praça, tomando gelo. Vem um senhor e me fala assim. Ah, ô Pedro, você pode ajudar aí com 20 reais pra o telhado do cinema não cair? Falei, pô, é verdade. Eu sou daqui, nunca entrei no cinema. Olhou o cinema e falei, eu compro o cinema. Ele, o que eu digo? Leva a família na minha casa que eu compro o cinema. Onde isso? Lá em Nazaré. Certo. Foi lá a família e tal. Digo, eu compro o cinema. Comprei o cinema. Não fala nada pra ninguém. Foi restaurando. O cinema sozinho. Ficou bonitinho. Cabe mil pessoas sentadas no cinema. Ficou bonitinho. Beleza, o cinema, beleza aí, dois anos eu e Deus na luta, sem ajuda de governo, nada. Recuperei o cinema, restaurei o cinema de 1923. Tá lá até hoje, bonitinho. Cem anos. Vamos inaugurar o cinema, inauguração do cinema. Vou de frente com Marília Gabriela, né? Tom Pedro, parabéns pela atitude. Quando você vai inaugurar o seu cinema? Não, quando o senador Antônio Carlos Magalhães for comigo lá pra Bahia pra querer a presidência do Senado, né? Pra inaugurar. Dia seguinte, um fax grandão no Corinthians. Obrigado por suas palavras, tal, tal. Só marcar a data. Marquei a data. Leva o Ronaldo Fenômeno. Vai o Ronaldo Fenômeno inaugurar o cinema. Leva um monte de amiga também. Todo mundo quer ver filme. E aí, chega o senador, o presidente do Senado, né? Da República. Aí vai aquela, um monte de deputados federais, estaduais, tudo. Onde homem vai, vai todo mundo. Os prefeitos, tudo da região. A cidade virou um inferno. Eu não sei qual é o filme. Aí. Chegou o homem. Tá no ar, hein? Chegou o homem. Tá ficando... A fitinha vermelha não tem mais, não. Fitinha vermelha, corta, bota e tal. Todos os veículos de comunicações lá. Entramos pra sentar pra ver, né? Surpresa, surpresa. Surpresa. Começa o trailer, professor. Começa o trailer, pá. Na frente da Fonte Nova, um monte de moleque jogando bola. Um baba que a gente fala, né? Uma mulher, ela parava na perua e ficava narrando um racha dos meninos. Certo. Daqui a pouco, essa mulher tá narrando, aparece outra mulher. Vai subindo. Bonitona, vai subindo a camisa. Vai subindo, amostrando a barriga. Eu falei, a oposição trocou. A oposição trocou o trailer, meio que é um filme de sacanagem. Vai subindo, o cidadão começou a olhar pra minha cara, eu comecei a suar. E aqueles pelinhos assim, dourados, vai subindo, vai subindo. Vai mostrar os bonitos. Quando subiu, a mulher tava com o top, com o top, o escudo do Bahia e do Vitória. Eu falei, aí ele bateu na minha cara. Aí, e a galera aí, fit e fio, agora vem a parte boa, né? 15 minutinhos de sufoco, professor. Aí ele falou, nossa, eu pensei que a oposição tinha tocado o filme. O filme, qual que você passou? Era um documentário. Era um documentário. Não, não, mas depois... Você já foi lá na Fonte Nova, ali tem o Dico Doutor Oró? Não, não, mas depois não passou o filme. Ah, não, depois não. Nesse dia não, é só pra passar um trailer e pra inaugurar. Como é que é o nome do cinema lá? Sim, o Seatral Rio Branco. Ah, que sim. Aí eu falei assim... Já era esse nome, você não mudou? Não, não mudei nada, não. Deixei, só deixei do jeito que era. Aí eu falei assim... Teu pai gosta muito desse cinema, né? Meu pai é louco pra vender pra igreja universal, mas... Para comigo. Ele falou assim, que cultura vende logo da sua parte e pega a minha parte e a parte da sua mãe? Aí eu falei, como é, eu sou seu filho... Não, eu falo assim, eu que sou seu filho da parte... Eu sei que deixar a parte pros meus filhos, né? Que é meu zendeiro. Vende logo da minha parte e a parte da sua mãe e negócio de cultura, ninguém vem mais cinema, de que é isso, foi eu. Quem cuidará é sua irmã, né? Minha, minha tia. A tua tia, tua tia. Que tá louco também se pintar uma parada com a parte dela. E toda hora troca o telefone da parentada também, né? Não é isso? Tá certo. Quando eu vender o cinema, então, se eu vender, então, que vai aparecer todo mundo. Cobrando direitos autorais. Eu trabalhei nesse filme aqui. Mês de junho... Cilema mudo. Cilema mudo. Mês de junho é dia de sábado. Fecha junina, agora vem. Aí eu patei uma telefona. Cadê o dinheiro do milho? Cadê o dinheiro do... Do milho? Fubá. Fubá, aí, meu Deus do céu. Do mil quente, né? Foi rapidinho, Vanderlei. Foi igual quando eu conheci a minha. Eu digo, ó... Essa mulher vai ser a mulher da minha vida. Aí eu olhei e fui nela, no pagode, né? Aí eu falei assim... É romântico, né? Romântico. Aí eu cheguei e falei, boa noite, achei você muito legal. Ela falou, achei você também legal. Eu falei, opa! Ela deu uma brecha pra continuar o papo, né? Aí eu falei assim, achei você gente boa. Ela falou, achei você também muito gente boa. Aí eu falei, achei você muito educada. Ela falou, achei você também educada. Aí eu falei, achei você muito simpática. Ela falou, achei você muito simpática. Aí eu falei, achei você linda. Ela falou, achei você muito simpática. O Maurinho lateral direito, não o Maurinho que foi campeão aqui no Santos, no Cruzeiro, outro Maurinho que jogou no Flamengo, Maranhão. Você é aquele Maurinho seleção. O Maurinho é seleção. O Maracanã todo, o Flamengo. O Maurinho é seleção, ele foi pra torcida do Flamengo, pra garra e pra jovem. Levantou o braço, agradeceu a torcida. Iu, 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 é primeiro de abril. Eu quero que o Ropeta conta essa história que ele tava falando aqui, esse negócio de torcida ir cobrar. Porque quando eles invadem, conta uma história aí. Do Irã, na lateral direita, que foi da Ponte, contratado em 2007. Pô, no Cândido, ele caiu. Pô, e ele fez três pênaltis seguidos. Fez um contra o Atlético Branaense, um contra o Figueirense, Goiás. Um ele fez de costas. É, aí, pô, a Gaviões invadiu. A união com os atletas, todos sentados. Aí um dos integrantes da Gaviões falou, ô, seu Irã, e você tá fazendo pênalti todo jogo, né? Ele falou, tá bom, seu Gavião, prometo que não faço mais não. Seu Gavião. Eu juro, eu juro, seu Gavião, que eu não faço mais não, não faço mais não. Aí o elenco ouve um cara falando isso. Eu queria dar risada, mas como é que dá risada? Terço, bicho pegando. Quando os caras invadem, sai de baixo, velho. Bicho pega, professor. Em relação ao... O Dilma já tá machucado de novo? Com o Jutvich agora. Ó, eu nasci numa cidade que tem todos os santos. E lá na Bahia dizem que comer açúcar com formiga é bom pros olhos. E quando o cara tá com o Jutvich, urina na mão, passa no olho, vai pro pau, vai jogar, filho. É muito iê, 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 hoje. Comer açúcar com formiga é bom pros olhos, você enxerga mais. É meio as místicas, ela fala. E se você urinar na mão, passar no olho, joga em qualquer lugar. Atenção. Quando eu dava com o Jutvich, minha mãe é açúcar, tirem as crianças da sala, não sigam essa recomendação. A açúcar que faz é açúcar com formiga, não cega tudo. Não sigam, não cega. É, lá na Bahia. A formiga coça. Não, é porque eu já ouvi de perfume de Emanjá lá embaixo, seba de alfazema. Conclui, viva, viva. Foi um prazer em ouvir. Viva, viva. Formiga, é, lá no Chiba. E o Santos, Beto, enquanto ele dá receitas caseiras. O Santos, o Santos, por favor. Papeta, tô achando que teve cascata no meio dessas histórias. Olha, fatos reais. A gente aumenta um pouco, mas é fatos reais. Faz parte. Se inscreva no canal, dê o like, feche sempre com a arquibancada Jovem Pan. Aquele abraço.